É uma festa portuguesa com certeza. Com quem? Com a Sandra e com o Ricardo Rodrigues. Fim de semana já chegou, minha alegria já voltou e na festa vou cantar. Vou bater o meu pezinho, vou dançar um corridinho, estou pronto para festejar. Vamos lá meu amigo, cantará a nossa maneira, porque hoje eu não consigo ver-te aí nessa cadeira. Vamos todos agora acabar com a tristeza, porque nenhuma viúva chora numa festa portuguesa. Fim de semana já chegou, minha alegria já voltou e na festa vou cantar. Vou bater o meu pezinho, vou dançar um corridinho, estou pronto para festejar. Vamos lá meu amigo, cantará a nossa maneira, porque hoje eu não consigo ver-te aí nessa cadeira. Vamos todos agora acabar com a tristeza, porque nenhuma viúva chora numa festa portuguesa. Vamos lá meu amigo, cantará a nossa maneira, porque hoje eu não consigo ver-te aí nessa cadeira. Vamos todos agora acabar com a tristeza, porque nenhuma viúva chora numa festa portuguesa. Vamos lá meu amigo, cantará a nossa maneira, porque hoje eu não consigo ver-te aí nessa cadeira. Estreia do seu videoclipe e vamos falar dos pormenores com estes dois meninos que trazem a Madeira e a Venezuela no seu coração.